Quem viu o nosso sofrimento sabe como é Sempre sonhando, imaginando e só andando a fé E hoje eu posso agradecer e dizer pra vocês Que nunca mais quero voltar a sonhar outra vez Sonhando e imaginando, nessa eu vou além Igual você me imaginei andar de Citroën Agora eu parei de sonhar e fiquei à vontade E tudo que eu sonhei, hoje é realidade Eu vou na fé e da favela tenho muito orgulho Essa é pra quem comentou que nós é sem futuro Disposição nas palavras e nos palavreado Nós é da hora e com nós somente lado a lado É nós que tá fechado, sempre roubando a cena Nego nem tenta conspirar que arruma problema Treinador faz batalha e escalando o muro Eu sofri, eu sou da favela, eu sou vagabundo Quem viu o nosso sofrimento sabe como é Sempre sonhando, imaginando e só andando a fé E hoje eu posso agradecer e dizer pra vocês Que nunca mais quero voltar a sonhar outra vez Sonhando e imaginando, nessa eu vou além Igual você me imaginei andar de Citroën Agora eu parei de sonhar e fiquei à vontade E tudo que eu sonhei, hoje é realidade Eu vou na fé e da favela tenho muito orgulho Essa é pra quem comentou que nós é sem futuro Disposição nas palavras e nos palavreado Nós é da hora e com nós somente lado a lado É nós que tá fechado, sempre roubando a cena Nego nem tenta conspirar que arruma problema Treinador faz batalha e escalando o muro Eu sou fiel, sou da favela, eu sou vagabundo Quem viu o nosso sofrimento sabe como é Quem viu o nosso sofrimento sabe como é Desse jeito, revolução, tamo junto